O ministro Henrique Meirelles diz que os salários não serão atingidos com a reforma. Mas o novo modelo atuarial, que nós estamos estudando com profundidade, mostra que, por exemplo, as aposentadorias de 3 e 3,5 salários mínimos, elas cairão brutalmente até 2060. Aposentadorias que são de 2 salários mínimos passarão a valer 1 salário mínimo. Então, aposentadorias que são de 3, 3,5 salários mínimos vai passar a valer 2, 1,5 salário mínimo em 2060. Então, dá para perceber uma progressiva perda de poder real das aposentadorias abaixo de 3 salários mínimos. Mas quando a gente vai fazer, vai separar por salários, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 3 salários mínimos e meio, As curvas são todas decrescentes do poder de compra dessas aposentadorias, conforme os próprios cálculos do governo. Então, há uma queda, sim, na renda dos aposentados para o futuro previsto no modelo atuarial do governo. Então, é um modelo de empobrecimento. O governo busca o empobrecimento, é o que está no modelo atuarial dele. É inquestionável isso, porque isso está escrito no modelo atuarial novo do governo.